E o Brasil se prepara para a conferência do Clima COP21, marcada para começar no dia 30 de novembro em Paris, na França. Para o governo brasileiro, a parceria com o setor privado é importante para ajudar a reduzir a emissão de gases e garantir o desenvolvimento sustentável. E esse foi um dos assuntos discutidos hoje na reunião da presidenta Dilma Rousseff com o presidente de uma multinacional que gera 14 mil empregos no país. A sustentabilidade foi um dos temas discutidos durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Para o presidente da multinacional Unilever, o Brasil exerce um papel de liderança que pode influenciar outros países no fechamento de um acordo na próxima Conferência do Clima, marcada para o fim de novembro em Paris. A ministra do Meio Ambiente, que participou da reunião, destacou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. Foi uma reunião muito bem sucedida. A presidenta reiterou o compromisso do Brasil em relação a Paris e tem um sucesso em Paris, temos um acordo em Paris. E mais do que isso, reiterou o seu compromisso de fazer uma aliança entre as políticas públicas e os investimentos privados, o papel do setor privado brasileiro e global, de contribuir para essa mudança da agenda de clima nesse século. E o doutor Paul sinalizou com muita satisfação, reiterando o compromisso da Unilever com o desenvolvimento do Brasil, com o crescimento do Brasil, mas também reiterando o compromisso e a esperança que o Brasil lidere, junto com outros países, a solução de Paris. No encontro, o presidente da multinacional que está no Brasil há mais de 80 anos, anunciou novos investimentos no país. A empresa vai inaugurar na semana que vem uma nova fábrica de produtos de limpeza e de higiene pessoal no interior de São Paulo. A ideia é fabricar produtos cada vez mais sustentáveis, com embalagens menores e produtos concentrados.